Só no balanço, só no balanço MF Xande avião, junto ao fogo e gasolina Balançando mais que uma rede Oi, 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 oi Com a vida disputa quero ser prioridade Quero amor inteiro não aceito só metade Vou te excluir se não se decidir Pra entregar seu coração pra ele ou pra mim Olha que fala na minha cara quem não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem, cá, cá, pra gente se amar No balanço da rede só tomando o vento O pé na parede só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Olhar no balanço da rede só tomando o vento O pé na parede só pra dar o balanço Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Oi, 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 oi. Vou te excluir se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem, cá, cá Pra gente se amar No balanço da rede, só tomando o vento O pé na parede só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, eu quero ver ter sentimento No balanço da rede, só tomando o vento O pé na parede só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, eu quero ver ter sentimento Vai que é nóis Fala o nome do garoto, Matheus Muito prazer, chão de avião, comandante, chão de avião Ioi, 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 i Obrigado.